Toninho bondadinho sou eu mesmo, tchan 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 tchan, ô Toninho, você está muito longe, o que você tem na mão? Calma, calma, roda a vinheta, Toninho bondadinho é show, Toninho bondadinho é show, ele é muito show, agora sim eu vou sentar, ô Toninho, pra que tanta alegria? Olha só gente, eu não tenho que estar alegre, esse aqui é o meu novo livro, Mãe Presente de Deus, o título já diz tudo, olha só, todo ilustrado, todo colorido, olha, belíssimas mensagens, 26 mensagens para mamãe, olha só a capa, linda, linda, linda aqui ó, Ah, detalhe, olha só, a qualidade do papel, ó, papel corchê presente pra mamãe tem que ser de qualidade, não adianta, tem que ser de qualidade, e esse livro é de qualidade e tem belíssimas mensagens para você, mamãe, olha só, aqui no início a apresentação do Aguinaldo Timóteo, o Timóteo também cedeu 4 mensagens pra esse livro, olha, aqui ó, a minha apresentação, a foto da minha esposa com a minha filha Gabi, que hoje está com 9 anos na barriguinha, olha só, tchan 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 tchan, Aqui, Mãe Presente de Deus, é a primeira mensagem, é a mensagem que dá título ao livro, e aqui, colo de mãe, que é linda, 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 foi gravada pelo Cid Moreira, aquele voizerão, está lá no meu canal no Youtube, Youtube barra Toninho Bondade, olha só, colo de mãe é assim, quentinho, cheiroso, saboroso, aconchegante, protege do frio, das incertezas da vida, E inspira dias melhores, vitoriosos e cheios de dádiva, olha só, essa mensagem está lá, o Cid Moreira, aquele voizerão, Mãe é a voz da paz, é uma das mensagens de autoria do Aguinaldo Timóteo, Mil razões para ser mãe, A sabedoria das mães, essa mensagem foi gravada pelo saudoso Roberto Leal, está lá no meu canal Youtube barra Toninho Bondade, Enfim, várias mensagens que você, que a sua mãe vai amar, olha só que livro, que presente, olha aqui, 26 mensagens para as mães, olha só, Aqui no final, olha só, eu ao lado do Milton Gonçalves, que escreveu um depoimento para esse livro, e também escreveu uma mensagem, Mãe, Atriz da Vida Real, enfim, como vocês podem ver, é um belíssimo presente para você, mamãe, Aí você vai falar assim, Toninho, eu quero comprar esse livro que eu quero presentear a minha mãe, como é que eu faço para receber esse livro em casa? Você anota o número do WhatsApp que está aqui embaixo, na descrição do vídeo também tem o número do WhatsApp, Você vai enviar uma mensagem com seu nome, endereço, tudo direitinho, e você vai fazer o depósito que custa apenas 15 reais, isso mesmo, O livro é muito barato, um presente desse, com essa qualidade, com essas mensagens, custa 15 reais, você vai receber esse livro na sua casa, tá ok? Eu conto com você, você sabe que eu sou autor de 4 livros pela Editora Santuário, e esse aqui eu estou lançando de forma independente, E eu estou aqui fazendo esse vídeo para apresentar esse livro, e para você mostrar para sua mamãe, e presenteá-la com essa maravilhosa obra de minha autoria, tá bom? Em breve estarei autografando esse livro em vários bairros do município do Rio de Janeiro, e também do estado do Rio de Janeiro, É só você me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado por você assistir essa apresentação, e se você quiser comprar, faça contato aqui no número do WhatsApp, cada livro custa 15 reais, Bom dia, e Deus abençoe todas as mamães do mundo!